Bom, nesse vídeo eu quero explicar pra vocês por que eu parei de fazer os vídeos de reações e de conhecendo o Now United. Eu quero também mostrar um pouco do que eu achei sobre essa piada que o Bailey fez, uma piada xenofóbica e que foi bem fora do tom. Então vamos começar por parte. Primeiro de tudo, o Bailey, integrante do Now United. Pra quem já viu meus vídeos de reações aqui no canal sobre o Now United, dos meus vídeos conhecendo eles, o Bailey foi de longe o integrante que eu mais gostei, que eu mais achei bonito, que eu mais... Enfim, tudo pelo Bailey. Então vocês imaginam como deve estar aqui, sendo até difícil um pouco, falar sobre esse assunto, dessa minha decepção com o Bailey. Pra quem não viu, ele fez uma piada relacionada aí, eu acho que a China, por conta do negócio do coronavírus, fazendo essa piada aí do país que o Christian nasceu. E aí os fãs começaram a alertá-lo, né? De que, pô, era uma piada aí meio nada a ver. E, enfim, ele estressou, começou a bloquear alguns fãs, não aceitou muito bem aí essas críticas e é isso. Mesmo gostando muito do Bailey, pra quem me acompanha aqui também sabe que eu não sou de passar pano pra meus faves, pros meus ídolos. Eu gosto muito, sim, de alertar e de mostrar pras pessoas que, ó, ele é uma pessoa bacana, mas errou aqui, né? Vamos ver o que ele vai fazer depois que errou, porque isso é muito importante também, a gente vê a atitude da pessoa depois que erra, depois que ela é alertada sobre aquele erro, é muito importante a gente perceber qual a atitude daquela pessoa. Eu fiquei bastante triste com essa situação, porque, pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço dos fãs do Nile Nilead e do próprio grupo, por muito menos, alguns outros integrantes foram cancelados e são hateados até hoje por coisas do passado. Mesmo já pedindo desculpa, mesmo já tendo resolvido aí a situação, alguns integrantes acabam... alguns fãs acabam pesando pra um integrante e outro não. Eu acho isso também meio bizarro em termos de grupo. Uma coisa que eu também percebi, conhecendo um pouco mais do fandom, é que o Bailey é um cara muito querido, seja pela beleza, seja pelo carisma ou por qualquer outra coisa. Os fãs do Nile Nilead, eles tendem a gostar muito do Bailey e eu percebi também isso, que acaba que fica mais difícil quando você gosta de alguém, você querer alertar a pessoa de que ela errou de alguma forma ou você querer aceitar que ela errou de alguma forma. Então, acabam que passam muito pano pra pessoa quando elas gostam muito. Eu tenho vários exemplos aqui, porque, enfim, já fui fã de muita coisa, sou fã de muita coisa, então isso é algo muito recorrente nos fandoms, principalmente fandoms que têm pessoas muito crianças e adolescentes, às vezes muito imaturas, às vezes nem pela idade, né? Pessoas muito imaturas acabam não conseguindo lidar muito bem com essa questão. Quando o ídolo erra, eles preferem passar pano do que apontar o erro e mostrar que o ídolo errou. Isso é muito prejudicial, porque acaba que o ídolo começa a ficar com aquele ego tão... Nossa, nada pra mim vai me atingir. A gente sabe que no mundo real não é assim que funcionam as coisas. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelas coisas que fazem. Há alguns meses, o Josh, por exemplo, teve aí umas atitudes machistas, né? E eu fiz um vídeo aqui falando sobre essas atitudes, botando um pouco o que eu achava, meu ponto de vista. E foi naquele vídeo que eu percebi que não ia dar certo eu continuar conhecendo o pessoal do Nine Night, não ia dar certo eu continuar fazendo vídeos, né? Eu entrar no fandom, eu me envolver mais com o grupo. Não me leva a mal, né? Eu, assim, gostei muito deles, de conhecê-los, né? Até hoje eu ainda ouço as músicas, assim. São muito... Gente, o Nine Night, a ideia do Nine Night é uma ideia sensacional. São várias pessoas de vários países diferentes, convivências diferentes, culturas diferentes, unidas ali. Então, é um grupo muito bonito, eles são muito talentosos, eles são muito jovens e, apesar de serem jovens, são muito talentosos. Eles querem muito, né? Tá fazendo aquilo e é muito bonito de ver. Então, assim, é um grupo que eu tenho, sim, um carinho e eu continuo ouvindo. Mas eu cheguei nessa ideia de que não seria legal pra mim continuar fazendo o que é no conteúdos. E, enfim, entrando mais, né? Nessa... No fandom e tal. Porque o que eu percebo do fandom do Nine Night é que existem pessoas muito imaturas. Seja pela idade, porque são muitas crianças e adolescentes e eles não têm esse discernimento, muitas vezes, de você estar fazendo uma crítica construtiva. Você não está atacando ninguém, não está reteando ninguém. Você está colocando ali. Porque, por mais que eu faça um vídeo, né? Apontando o erro de alguém e dando ali, né? Situações e tal. Uma pessoa que não tem esse discernimento, ela vai achar que a pessoa está atacando, sabe? Quando eu faço esses vídeos apontando certos erros e certas atitudes e falas de algum ídolo meu... Eu não estou falando exatamente pro meu ídolo, porque eu sei que ele não vai assistir meu vídeo. Eu sei que ele não está nem aí e não vai assistir meu vídeo. Não é isso. Mas eu falo com os fãs, porque o que o nosso ídolo faz, ele interfere na nossa vida. Ele interfere na nossa formação, né? Então, assim, principalmente a adolescente, criança, que está ainda formando a sua mente, a sua cabeça. É muito importante que ele entenda e perceba que o ídolo está errando e o ídolo erra, né? Porque você cria essa imagem de perfeitos e que não erram e tal. E não é bem assim. Então, pra mim, é um desgaste muito grande e eu não sei se eu tenho mais esse saco, né? Eu já estou bem calejada aqui no canal, já participei de vários fandoms, eu já... Enfim, já lidei com muitas crianças, adolescentes e pessoas de qualquer idade que não tinham esse discernimento, que não tinham essa maturidade e, sei lá, eu realmente não me sinto à vontade de cair novamente nessa, sabe? Isso me prejudica muito porque o fandom do Nine O'Night é um fandom novo, está com todo o gás, né? Então, vem mais inscritos, vem engajamento, mas se eu fosse uma pessoa que fizesse essas coisas, né? Só por inscrito e engajamento, já estaria em outro lugar. Infelizmente, eu não consigo trabalhar dessa forma. Uma coisa também que me incomodou muito foi perceber de como as meninas no grupo, elas são mais atacadas. O peso, né, de um erro que algum homem acometa no grupo, ele vai sobressair muito mais do que um peso de algum menino, sabe? Eu vi até umas pessoas reclamando hoje no Twitter que aconteceu esse negócio do Bailey ontem e hoje as pessoas já estavam agindo naturalmente como o sinal tinha acontecido e falando com ele de boa, está tudo certo, tudo maravilhoso. E é uma coisa séria, sabe? Cisnofobia é uma coisa séria. Você não pode discriminar ou fazer piadas com as etnias das pessoas ou qualquer outra coisa que seja. E eu percebo que com as meninas as coisas sempre são mais graves. Uma coisa que eu percebi com a Anne, por exemplo, eu vejo muita gente às vezes criticando a Anne. As minhas críticas com elas são muito pesadas. Eu já vi no Twitter. A Joalim também. Então, pra mim, não consigo, sabe? Eu sempre vou ir pro lado das mulheres. Eu sempre vou estar sempre apoiando mais as mulheres. E ver aqui um grupo que tem mulheres maravilhosas. As meninas são incríveis. E elas são sempre mais atacadas e diminuídas em detrimento dos meninos. Pra mim, isso é muito complicado de gerir e aceitar, sabe? Então, seria uma confusão que a gente teria. Seria uma discussão que eu teria aqui no canal com os fãs. E, enfim, eu prefiro não entrar nisso. Outra coisa que eu percebi também é que as tretas envolvendo algum membro do grupo são constantes, né? Se a gente tem grupos de cinco pessoas, seis pessoas, você já vê que rola algumas tretinhas. Imagina um grupo que tem mais de dez pessoas. Então, é natural que realmente aconteça. E isso há um desgaste maior. Eu, aqui nesse canal, eu faço muitos vídeos sobre Cameron, sobre Larry. E as pessoas que me assistem aqui, que me acompanham e que gostam de mim, Elas já meio que conhecem o meu tipo de humor. Eu sou muito ácido, sabe? Eu sou muito debochado. Por mais que eu ame uma pessoa, eu não vou perder a oportunidade de debochar dela, de fazer piada com ela, de brincar com ela. E não vou perder a oportunidade também de puxar a orelha. Como eu já fiz aqui com a Camila, com a Lauren, sabe? Com o Zen. Eu sempre faço quando é necessário. E tem gente que entende e tem gente que não entende. É por isso que muita gente já parou de assistir os vídeos aqui no canal, porque não consegue distanciar do que é o fã e do que é o ser humano criticando coisas que precisam ser criticadas e mostradas para a gente poder evoluir, para a gente poder não cometer mais os erros. Para você que é fã do pessoal do Night United, para você que ama o pessoal do Night United, ama seus integrantes, eu só te dou uma dica. Não coloca ninguém, ídolo nenhum, acima de tudo. Acima do bem e do mal. Acima do certo e errado. Não coloquem eles num patamar onde eles não vão conseguir sustentar, sabe? O patamar de santos e que... Nossa, não erram. Eles são seres humanos e eles vão errar. O que vocês precisam entender é que, quando eles errarem, é apontar o erro deles e ficar muito atento com a resposta, né? Com o pós-erro. Porque errar, todo mundo erra. Mas como a gente lida com o nosso erro, como a gente lida com aquele deslize, sabe? Aquela fala infeliz, como a gente lida com isso, é que vai mostrar quem a gente realmente é, que vai mostrar o nosso caráter. Então, se você aponta um erro pro seu ídolo, né? Se tem várias pessoas que dizem, olha, tá errado, né? Isso machuca as pessoas, isso não é bacana. E ele vai e fica de birra. E ele bloqueia as pessoas. E ele, não, tá? Não aceita, né? Isso diz muito sobre ele. E vocês precisam ficar ligados em relação a isso. Agora, se você avisa seu ídolo, ele, sei lá, pede desculpas, se mostra arrependido, né? Com o decorrer do tempo, você percebe que realmente ele se arrependeu, que realmente ele não está mais fazendo aquilo, aí vale a pena você investir seu tempo, investir seu carinho, investir seu amor numa pessoa que está se desconstruindo, que está aprendendo junto com você. Eu tenho muito respeito pelo grupo, muito respeito pelos seus integrantes. É um grupo muito bonito, como eu falei aqui no início do vídeo. Um grupo diverso, né? A ideia do grupo é uma ideia bacana. Então, eu espero que eles continuem fazendo esse sucesso que eles estão fazendo, porque eles merecem muito. Eu aproveito também para vir aqui agradecer todo o carinho que os fãs de Nyanality tiveram comigo, né? Vieram aqui no canal, assistiram as reações, me pediram para fazer reações. Então, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Estou sendo o mais verdadeiro possível em respeito a vocês, né? Em respeito a todo esse carinho e a todos esses pedidos que vocês já me fizeram por essas reações do pessoal do Nyanality. Então, eu espero muito que vocês me entendam. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou! Já vou!